Por toda a minha vida Ó Senhor, Te louvarei Pois meu fôlego é a Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce que o mel Que me tira dessa cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas Tua voz me acalmou O da ordem às estrelas E o mar tem seus limites Eu me sinto tão seguro No Teu colo, ó Altíssimo Não há ferroios Nem partas Que se fechem diante da Tua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois Sua palavra É pura Escudo Para os que nele creem Não há ferroios Não há ferroios Nem portas Nem portas Que se fechem diante da Tua voz Não há doenças Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois Sua palavra É pura Escudo Para os que nele creem Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia